Muito boa tarde, eu sou o Ruben Martins. Eu sou o Antirpiz, muito boa tarde. E hoje estamos cá para vos apresentar aquilo que é a plataforma Viajar no Tempo sobre Carris. Para além de nós os dois, este trabalho foi feito com o Carlos Cipriani e com o Diogo Ferreira Nunes. E começa com uma pergunta de partida que é como é que o tempo de viagem foi evoluindo nas linhas ferroviárias, nas principais linhas ferroviárias do país ao longo do tempo. Não havia dados agregados sobre esta temática e nós queríamos criar uma plataforma que fosse agregadora e acessível, de fácil consulta para qualquer pessoa. Com esta plataforma nós conseguimos mostrar a cada utilizador como é que o tempo foi evoluindo. E o Antir vai explicar-nos como é que esta plataforma funciona na prática. Sim, a plataforma Viajar no Tempo sobre Carris agregou vários dados que estão armazenados, no arquivo.pt, e nós reunimos as coisas em duas vistas principais para analisar os tempos de viagem ao longo dos anos. E logo quando nós entramos temos uma análise anual dos tempos médios de viagem com base nas duas origens principais de nós ferroviários do país, neste caso Lisboa e Porto, para vários países. Nós reunimos as sociedades de 22 anos, 2000 a 2022, e em cada ano nós também temos umas, a suportar estes tempos médios de viagem, temos algumas notas para acontecimentos relevantes que possam ter afetado os tempos de viagem, novamente assente em coisas no arquivo.pt. Clicando nessas notas, vamos diretamente para a página arquivada, e também temos ali dois botões, duas funcionalidades, que já lá vamos. Se nós carregarmos numa das barras que nós vimos anteriormente, correspondente a uma viagem para um destino, temos a evolução dos tempos de viagem todos para esse destino. representados por uma linha, cada linha representa uma ligação, que tem também as varianças, quando houve variação positiva e negativa, está representado no gráfico, e também neste mesmo gráfico temos outros apontamentos visuais semelhantes às observações que nós vimos na vista anterior, que ajudam-nos a perceber quando há, o que é que se passou na evolução positiva ou negativa, e com várias categorias, desde obras, informação geral, ou até mesmo quando, por algum motivo, a ligação ou acabou, ou mudou de sítio, e afetou negativamente alguma coisa. Estas linhas são calculadas através de um tempo médio de viagens com base nas amostras recolhidas no arquivo.pt, que está consultando, para os devidos e feitos, os horários que estão do site da CP, que estão lá arquivados. Temos, nessa mesma página, temos as amostras e temos uma ligação direta para o horário arquivado e também para outras versões. E porquê? Temos ali, novamente, um ícone ao lado. Porquê? Porque nós tiramos partidas APIs do arquivo.pt. Eu, sou engenheira informático, quando vi o mapa e disse, é lá, vamos lá, vamos lá descretinar isto. E, então, tivemos aqui duas maneiras de analisar. A primeira foi pesquisar por palavras-chave, num determinado ano, no arquivo.pt, portanto, com as observações podemos ver se temos outras páginas ou informação relacionada que nos ajuda a contextualizar mais as coisas. E, também, como o arquivo.pt guarda várias versões da mesma página, do mesmo URL, do mesmo link, portanto, podemos ter acesso direto logo daqui da plataforma às várias versões, sendo que nós filtramos apenas as versões que estão funcionais. Porque, muitas vezes, por algum motivo o site estava em baixo, mas quando o arquivo, passa a expressão arquivou, e vamos lá ver, afinal não está cá o horário. Mas aqui não, está só os horários que são necessários. Quanto à metodologia necessária para conseguirmos apresentar esta plataforma, na prática recolhemos 22 anos de dados, a partir do site da CP, cp.pt, que representam, no total de horários recolhidos, 943. Dividimos isto em dois nós ferroviários principais, Lisboa e Porto. É daqui que parte a grande maioria das origens destinos da rede ferroviária nacional. Portanto, faz sentido centrarmos a análise em Lisboa e no Porto. E, a partir daqui, escolhemos a ligação mais rápida, a partir de cada origem e destino, para dizer o tempo exato de viagem. Os principais desafios prendem-se com aquilo que foi a evolução tecnológica ao longo dos últimos 22 anos, que, como sabem, foi bastante acentuada. A CP apresenta, no seu site na internet, horários em formas muito diferentes. Ao longo destes 22 anos, as coisas mudaram bastante. E nós tivemos de fazer esta recolha e compilação de forma manual. E depois há também lacunas, por causa de ausências de informação em determinados períodos, em determinadas linhas. E essas lacunas também tiveram de ser preenchidas, algumas delas com base em horários que tínhamos nós próprios arquivados. Em relação ao impacto social e científico, é importante percebermos que a rede ferroviária nacional e o convói tem um impacto social e territorial muito alargado. Em primeiro lugar, porque é um meio de transporte que está presente em todo o país. As pessoas têm uma grande afetividade por este meio de transporte. E sabem que o convói tem esse impacto nas suas vidas, mas sabem pouco sobre o convói em si, sobre como é que foi evoluindo o tempo de viagem, porque não há uma política de dados abertos. Não há essa transparência do setor. E nós quisemos mostrar, quisemos tornar este setor mais transparente e tornar esta informação de tal maneira fácil de consultar, de tal maneira acessível ao utilizador comum, que qualquer pessoa pudesse usar este site. E o site foi muito pensado nesta lógica. A partir da utilização que nós fizemos da plataforma, podemos tirar algumas conclusões. E essas conclusões são bem presentes naquilo que é a perspectiva de evolução também do investimento no setor ferroviário. Porque quanto mais horizontal é a linha em relação à duração do tempo de viagem, menos investimento foi feito naquela linha. Porquê? Porque não se abateu no tempo de viagem. E, portanto, se temos linhas horizontais em quase todo o país, é porque alguma coisa correu mal. E alguma coisa correu mal foi não se investiu. Às vezes até, inclusive, temos tendências contrárias. Ou seja, a linha, em vez de estar a cair ao longo dos anos, está a aumentar. Porque não foram feitas obras suficientes para conseguir rematar aquilo que é o desgaste ao longo dos anos. Portanto, na prática, o que nós concluímos é que foram poucos os casos onde há um claro ganho de tempo de viagem nos últimos anos. E é isso que qualquer pessoa pode ver através da plataforma que nós criamos. E é tudo. Muito obrigado.